Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo do curso de Engenharia de Controlação na disciplina de Redes Industriais. Na aula anterior a gente deu uma visão geral sobre o protocolo HART, o nosso primeiro exemplo de rede, de protocolo, tecnologia de rede com recursos para fornecer serviços de comunicação entre o nível de controle e o nível de instrumentação. Só que o HART em si a gente viu que o principal problema, como na maioria dos protocolos também de chão de fábrica, baseado em tecnologia serial, é o cabeamento. O cabeamento, quando ele já existe, ele tem problemas, por exemplo, garantir a saúde daquele cabeamento, que o roteamento do cabeamento, ou seja, o caminho, não sofreu com nenhum tipo de construção indevida, que criou algum nível de interferência, por exemplo, algum tipo de esmagamento, torção, enfim. É complicado a gente garantir a saúde de cabeamento instalado, porque você tem um estado dele como se fosse em fotos, então, eventualmente, dentro de um contexto dinâmico, coisas imprevisíveis podem acontecer. E o cabeamento acaba tendo um custo alto de investimento e também tem um custo razoável de manutenção. Visando atacar esse problema, surgiu o Wireless HART. O Wireless HART é a versão 7 do HART e ele habilita a comunicação entre o nível de controle e os instrumentos de chão de fábrica, os atuadores e sensores, por meio de uma conexão segura sem fio. Então, o nosso objetivo aqui é a gente conhecer que nível de segurança e por que o Wireless HART pode ser usado no contexto industrial e outros protocolos não pode. Bom, então, como a gente mostrou, um problema em um projeto e na operação do cabeamento do HART é o cabeamento legado, ele tem que ter lá a sua determinada capacitância e resistência para não interferir na comunicação analógica e digital, porque a comunicação digital é convertida no sinal analógico na frequência de 1200 ou de 2200. Então, qualquer comprometimento da largura de banda nessa faixa afeta a comunicação. O Wireless HART foi o primeiro padrão de comunicação sem fio, aberto, projetado para processos e aplicações de controle, reconhecido pela IEC. Oficialmente, ele surgiu em 2007 e é a versão 7 do HART. Ele é plenamente compatível com o protocolo de aplicação HART. Porém, o enlace e a camada física é totalmente diferente. A gente vai fazer essa visão olhando com relação ao modelo OSS. Basicamente, de forma resumida, é uma tecnologia de rede mesh. Uma rede mesh, para você que eventualmente nunca ouviu o termo, é uma rede em malha, ou seja, onde todos os dispositivos, eles são, além de dispositivos comunicantes, eles também servem para transportar a informação. Então, você pode ter uma malha com qualquer topologia. É claro que eu estou ilustrando aqui com fio, mas sem fio aqui seria o alcance do sinal entre os dispositivos. Eu faria aqui uma área, seria uma sequência de círculos aqui, círculos perfeitos, vamos dizer assim, não tão perfeitos assim, mas que deriam certa abrangência de cobertura e criaria esses enlaces de adjacências entre os dispositivos. Ela opera na frequência ISM, na faixa de 2.4. Por quê? Porque o Alessart é baseado no I3E 802.154, que é o protocolo de redes de dispositivos, que originalmente é baseado em CSMA, ou seja, em acesso ao meio de forma aleatória, com todo mundo com a mesma prioridade. O Alessart se baseou nesse protocolo, porém ele trocou o CSMA por TDMA, ou seja, o acesso é canalizado, canalizado por divisão de tempo. Então, ele usa o princípio de timeslot, então todos os dispositivos precisam estar sincronizados, e basicamente a gente tem um gerenciador da rede que aloca os tempos de comunicação de tal forma que cada dispositivo não precisa competir pelo acesso ao meio, ele tem o seu timeslot de comunicação. A ideia básica é essa. Ele é seguro porque toda a transmissão dele é baseada em chaves, baseada em criptografia. Então, a inserção de novos nós para troca de informação, ela acontece por meio de chaves geridas ali pelo gerenciador e pelo gerenciador de segurança, o que permite que eventualmente um dispositivo intruso consiga escutar ou atuar nessa rede sem fio. Porém, é importante ressaltar que toda a rede sem fio, ela sofre com problemas de coexistência na ocupação da largura de banda no espectro do ar. Então, se houver outras redes na frequência na faixa 2.4 junto com a rede hard, pode haver interferência e erros de transmissão. A segurança que é garantida aí é porque ele nem sempre usa a mesma frequência e ele faz saltos de frequência e ele criptografa os dados transmitidos. porém, uma interferência de alta energia em todo o canal, em múltiplos pontos do canal, causa problemas de comunicação, né? A derrubada da rede afeta a disponibilidade da rede. Bom, então aqui a gente pode, vamos considerar que isso aqui seria uma foto de instrumentos hards, né? Então, a gente teria essa cara aí, ó, um dispositivo com uma anteninha, muito parecido com um roteador Wi-Fi, né? Mas, usando, porque a frequência é a mesma, mas nesse transmissor. Então, basicamente, a gente tem lá o transdutor, o instrumento lá fazendo o sensoreamento. Tem que ser um instrumento smart também, obviamente, certo? E, qual é a principal vantagem? A principal vantagem é que, numa rede sem fio, se, eventualmente, uma posição, ocorrer alguma mudança, alguma adaptação na planta, mudar o ponto de sensoreamento é muito simples. Ao ter, replanejar a distribuição dos sensores é algo muito simples, em relação ao cabeado, né? Que é determinado na implantação. A manutenção também é muito mais simples, né? Porque você não precisa gerir um cabeamento, que acaba virando um ativo aí da infraestrutura, é um elemento a menos. Aí você fica com esse trade-off, com esse risco, com os problemas relativos a usar o espectro do ar na frequência ISM. Então, gerir a ocupação de banda dentro da área de controle é uma coisa importante. Saber quais instrumentos, quais equipamentos geram sinais na frequência de 2.4 é algo importante para evitar indisponibilidades. Mas, como ele é baseado em instrumentos inteligentes, o poder de processamento do instrumento passa a ter grande relevância, porque ele vai precisar trabalhar com chaves criptográficas, com temporizações, ou seja, com sincronismo, para ele poder falar dentro do time slot dele, porque ele usa TDMA, né? Divisão por tempo. E ele vai precisar também se comportar como um roteador. Então, no Alias Hart, a camada de rede de transporte existe sim. E todo instrumento, além de fazer o seu serviço de censureamento, atuação ou até mesmo controle de baixo nível, ele também tem que ser capaz de encaminhar a informação em uma rede em malha. Então, os elementos básicos de uma rede wireless hart estariam aqui. Basicamente, aqui a gente tem o dispositivo de campo, wireless hart, né? Cada bolinha dessa aqui. Isso aqui seria o alcance do sinal sem fio, em 2.4. Você precisa ter um access point, que é um elemento que simplesmente vai servir para conectar a infraestrutura. E nessa infraestrutura você tem um host que serve, uma máquina, um serviço, que serve como gerenciador da rede. Então, a rede wireless hart precisa de um gerenciador de rede que vai ficar instalado aí num computador ou num equipamento dedicado para esse fim. Além disso, você tem um gerenciador de segurança, que vai cuidar da autenticação dos instrumentos, da gestão das sessões de conexão, para garantir a segurança da comunicação, garantir a confiabilidade e a autenticidade, principalmente. Confiabilidade é garantir que quem está mandando é realmente... Não, peraí. Confiabilidade e autenticidade. A autenticidade é garantir que quem está mandando é realmente quem diz que manda, né? Você autentica, você reconhece quem está transmitindo. E a confiabilidade é garantir que aquela informação não foi adulterada, não aconteceu nenhum problema de corrompimento, adulteração. Beleza? Além disso, a gente vai ter um gateway, e esse gateway vai conectar, habilitar a comunicação aqui com algum host de aplicação para comunicação com essa infraestrutura, ok? Recentemente, a Fieldcon Group disponibilizou o HART IP. O HART IP, basicamente, é a utilização do protocolo de aplicação HART, falando de forma bem resumida, até porque a gente não tem muito acesso à documentação, mas em termos de visão geral, o HART IP é a aplicação HART rodando sobre TCP em cima da infraestrutura Ethernet, permitindo integração vertical. Ou seja, considerando a pirâmide de automação, em tese, o HART estaria nessa interface aqui, certo? Com o HART IP rodando nessa interface, é possível, lá da camada de gestão e supervisão, a gente ter comunicação direto com o chão de fábrica, usando o mesmo protocolo de aquisição e comando. Isso torna mais simples a gente ter uma infraestrutura de computação, uma infraestrutura de nuvem, aquisitando os dados dos sensores, que o volume, como em volume, é muito grande, quanto menos intermediário você tiver, melhor vai ser a acuidade da informação. Então, a gente já tem esse HART IP fazendo essa integração vertical, vamos dizer assim, que em suma, para o curso de redes que a gente já viu, o TCP, a gente sabe, orientado à conexão, etc., e o protocolo de aplicação tendo comunicabilidade, ou seja, habilitando o HART sobre IP, eu posso ter uma integração em qualquer lugar do mundo, desde que eu respeite os requisitos de latência do meu processo. Bom, é isso. Mais a nível de wireless HART, a gente ainda fala para a camada de controle e chão de fábrica. bom, e quem é quem? Então, basicamente, o gerenciador de rede, ele é responsável por toda a configuração, gerenciamento das mensagens de roteamento, ou seja, definir o melhor caminho entre dois pontos, geralmente vai sempre para o gateway, para ir para o nível de supervisão, e o monitoramento dos dispositivos, para detectar falha, e fazer diagnóstico, etc. Isso a nível de comunicação, ok? O dispositivo de campo, que é o instrumento em si, ele faz suas funções básicas de instrumento, mas também tem a capacidade de atuar como um roteador. Então, ele é capaz de encaminhar mensagens de outros dispositivos para o gateway. A gente tem os adaptadores. Nessa figura não está ilustrado, mas o adaptador seria um instrumento wireless heart, vamos dizer, por exemplo, eu vou ilustrar ele aqui, eu tenho aqui um adaptador, que permite eu conectar aqui um instrumento heart legado, um instrumento heart convencional. Então, ele serve aqui como gateway entre heart e o wireless heart. Beleza? Bom, o access point, ele integra a infraestrutura sem fio à infraestrutura cabeada para a comunicação com o gerenciador, que tem que ficar em uma infraestrutura de computação. O gateway permite a comunicação desses dispositivos com o host de aplicação e o gerenciador de segurança controla a segurança, a confiabilidade e a autenticação dos dispositivos para garantir que a gente não tenha nenhuma interferência intrusiva na infraestrutura de automação industrial. Aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo do adaptador habilitando um instrumento legado na rede. E aqui, por exemplo, esse instrumento não vê, esse instrumento, por exemplo, não vê esse e não encontra aqui o gateway, mas via esse caminho aqui ou esse caminho aqui, por exemplo, ele tem duas rotas para chegar no gateway. Então, o roteamento é uma coisa relevante aqui para o wireless HART. Além disso, a gente tem o handheld para fazer configurações em loco manualmente. Então, basicamente, é um dispositivo móvel que você pode, que funciona como a gente tem lá no protocolo HART, só que de forma sem fio. Aqui, a gente tem um exemplo do adaptador aqui integrando uma infraestrutura legada. Então, imagina a vantagem disso. Você não precisa jogar toda a sua infraestrutura fora que já existe em padrão 4A20. Você pode integrar ela em um padrão sem fio moderno, tomando todos os cuidados necessários para isso. Aqui, a gente tem outro exemplo, uma rede legada em multidrop conectada ao adaptador e vai funcionar da mesma forma porque o adaptador faz as vias de gateway de aplicação aqui, de troca de conversão de protocolo. Bom, basicamente, na rede wireless HART, a topologia é em malha. Você pode ter um elemento concentrador ou uma estrela mesh concentradora de dispositivos também. Mas, geralmente, é em malha simples e convencional. A nível de abstração de comunicação, a gente pode fazer esse paralelo com o wireless HART e o modelo OSI. O wireless HART, a nível de aplicação, ele disponibiliza todos os comandos, o modelo pooling, para aquisição dos dados e comando. A nível de transporte, ele dá, basicamente, o controle de sessão e de segmentação na comunicação entre os dispositivos. depois eu tenho a camada de rede que vai achar caminhos de forma redundante nessa malha, ligando o instrumento até o gateway. E, na camada de enlace, a gente tem uma coisa totalmente diferente. Então, o que eu tenho de igual em relação ao HART é só a aplicação. Aqui é onde eu vou realmente aquisitar e comandar a rede. Toda a pilha inferior, ela é diferente. Então, por exemplo, a gente pode ver aqui que a gente tem nível de segurança. Essa segurança vem, basicamente, do espalhamento de espectro por saltos. Então, o pessoal que desenvolveu o wireless HART, eles se basearam no 802.154, mas eles trocaram a camada de enlace praticamente toda. É uma camada de enlace específica do wireless HART, que é baseado em salto. Então, se você for lá nos vídeos de comunicação de dados, quando a gente falar de espalhamento de espectro, uma das técnicas é espalhar, usar um canal pequeno, porém, ir pulando aleatoriamente de frequências na comunicação. Então, quem souber a ordem das trocas, consegue se comunicar. Quem não souber, não consegue. Esse é o nível de segurança que o wireless HART tem. Além disso, ele se comunica sem disputa de e-mail. Então, ele não usa o CSMA como o 802.4 e como o Zigbee usam, que dá indeterminismo na comunicação. Ele implementou TDMA. A gente tem uma videoaula também no YouTube explicando métodos de acesso. A gente fala de forma geral da canalização, onde eu dou para o meu dispositivo a capacidade de se comunicar sem disputa num canal, mas num canal criado por um recurso de software. O recurso de software aqui é escolher exatamente o tempo, um tempo determinado. Então, eu divido o espectro de tempo em ciclos de time slot, de slot de tempo bem determinado, e eu uso uma oportunidade de comunicação para cada dispositivo. com isso, você não tem colisão dentro, isso é claro, dentro daquele perímetro onde o sinal do dispositivo alcança. Considerando que o 802.15.4 era para curta distância, então, numa rede Wallet-Hart, você vai ter uma comunicação entre dispositivos e na ordem de metros, certo? De curta distância. E na camada física, aí sim, ficou o 802.15.4 de fato, no canal 2.4 usando o padrão de antenas e etc. compatível a nível físico. Beleza? Então, aqui, eu tenho um enlace, uma camada MAC específica, wireless Hart, e, e aqui, eu tenho, basicamente, o I3E 802.15.4. Beleza? E aqui também, é específico do wireless Hart. Wireless, enfim, wireless Hart, está escrito aqui. Acreditem em mim. Beleza? Bom, então, a camada física dele, 802.15.4, 802.15 é o projeto de rede spam, de personal area network. Na essência, tem a ver com redes de, redes de sensores. Bom, a rede de sensor é aquela rede que tem um gateway e tem vários dispositivos, geralmente, de baixa potência, de comunicação de curta distância ali para sensoriar uma pequena região, menor que a região local, para você conseguir, por exemplo, sensoriar uma sala, sensoriar um ambiente, e, geralmente, ele é baseado em comunicação mesh, sem fio, 2.4, porém, ele tem uma característica que é a autoconfiguração. A ideia é que você consiga adicionar sensores sem muito mal useio, de forma plug and play. Então, a ideia das redes de sensores do projeto 802.15 é você ter uma rede escalável a nível de autoconfiguração, ou seja, você vai adicionando sensores e a rede se adapta. Então, o Alice Hart usa esse protocolo, porém, ele tira essa capacidade de autoconfiguração, porque ele tira toda a camada de enlace. Quando ele tira a camada de enlace, ele implementa a própria camada de acesso de framing e de criptografia, saltos e de acesso ao meio específico. Então, ele só usa o padrão das redes sensores, o padrão do sinal. Então, a banda, basicamente, ele define as características de rádio, força de sinal e sensibilidade. Só isso, a camada física. Ele opera na banda de 2.4, a 2.483 MHz, 2400 a 2483, e ele tem os canais numerados de 11 a 26 com banda de 5 MHz, com gap de 5 MHz entre as adjacências para você não ter interferência entre os canais. E, daí, das redes de sensores, uma baixa taxa de comunicação por esse espalhamento. Então, a taxa máxima de 250 Kbps. se você tinha planos de assistir Netflix, no wireless heart desiste. Enfim, não era para esse fim. A rede de sensores é basicamente para você aquisitar e comandar pequenas variáveis. é claro que se a gente fala hoje, por exemplo, de inteligência artificial e aquisição de imagens, por exemplo, é um problema à parte. Aqui, a gente está falando de sensores e atuadores, alguma coisa próxima à IoT. Eu tenho dispositivos conectados gerando informação pequena. na camada de enlace que a gente tem a grande sacada, que foi tirar o indeterminismo, ou seja, chegar lá no 802.154, arrancar fora o CSMA e colocar o TDMA, ou seja, acesso ao meio por divisão de tempo. Cria-se, por isso que eu preciso ter o gerenciador de rede e dispositivos que sincronizem a rede, ou seja, o relógio de todo dispositivo tem que contar ao mesmo tempo, para eles saberem a hora de cada um falar. Então, basicamente, eu divido em timeslots de tempo rigoroso de 10 milissegundos, então, cada estação ali vai ter uma quantidade de slots de 10 milissegundos num ciclo que é chamado de superframe. Então, de tempos em tempos você repete o padrão de comunicação e aí dentro daquele timeslot alocado para um dispositivo ele pode se comunicar com outros a via comunicação e pronto, passa para o próximo, passa para o próximo. passo para o próximo e assim de maneira contínua usando divisão do tempo para acessar o meio. Com isso, eu elimino colisão e permito uma comunicação com determinismo, ou seja, lá no CSMA eu tinha todo mundo com a mesma prioridade disputando o meio. Então, a hora que eu conseguir acessar era um tempo aleatório, não dava para saber. Aqui não, você vai ter um número proporcional ao timeslot. aqui a gente tem um exemplo do superframe, então aqui eu tenho um exemplo de um superframe aqui, que por exemplo, nesse exemplo é essa quantidade aqui de timeslot e dentro de um timeslot o dispositivo pode enviar e receber, se comunicar com o que ele for do conjunto de pacotes que ele tem que fazer o encaminhamento naquele momento, inclusive enviando e recebendo confirmações. Está vendo? Basicamente é essa a ideia. E esse superframe é periódico, ele vai se repetindo. Então, o dimensionamento da rede é importante você ter essa noção que quanto maior for o tamanho da segmentação da sua rede, menor vai ser, maior vai ter que ser o tempo de resposta porque o tempo é dividido em frações de 10 milissegundos. Então, dependendo do processo, dependendo do instrumento, você vai ter que alocar um tempo maior para ele para garantir aquele tempo de resposta e a comunicação. E aí, basicamente, é do arranjo que for definido na rede. Bom, uma transação e aí, dentro de um timeslot, a gente pode ter, basicamente, as transações e ela tem essa estrutura, ela tem o identificador de frame, o índice que identifica o super frame, o tipo que identifica se é um timeslot de transmissão, recepção ou idle é inativo, o endereço de origem de quem está mandando, o endereço destino e o offset do canal para dar o salto do canal para aquela comunicação. Uma coisa muito interessante que o wireless shark implementa é o que é conhecido como channel blacklisting ou lista negra de canais. O que é isso? Bom, isso não é dinâmico, mas o administrador da rede pode, por exemplo, ao identificar um determinado canal, por exemplo, esse canal está com interferência por alguma razão. Eu posso colocar este canal como na blacklist, então nenhum dispositivo vai usar esses canais para se comunicar e durante os saltos, diferente do Zigbee, por exemplo, o Zigbee usa um canal e fica. O wireless shark não, durante a comunicação ele vai fazendo os saltos, os dispositivos saltam de frequência de forma aleatória. Considerando a blacklist, eles evitam aquele canal, então é como se eu botasse aqui, esses canais aqui não podem ser utilizados. O problema, isso tem que ser definido no startup da rede, então se entrar alguma frequência é necessário você fazer um reset para os dispositivos poderem aprender a memorizar essa informação e não utilizar aquele salto. Ok? Bom, então, basicamente, cada dispositivo ele tem memória para armazenar uma tabela de canais ativos com pelo menos 16 entradas e ele usa basicamente uma continha para definir o canal do próximo salto. A ideia básica é essa, não vou entrar em muitos detalhes aqui não, mas basicamente é a referência da aleatoriedade dos saltos para você ter a comunicação baseada nos canais disponíveis. Bom, então basicamente o canal atual vai ser o offset do canal mais o ASN pelo resto divisão pelo número de canais, então é um valor modular aqui circular de até 16, então ele vai saltando entre os 16 canais possíveis do wireless archer. Então, a gente tem na camada de enlace essa segurança por salto, mas a gente também tem via uma estrutura de chaves uma criptografia, um código identificador de mensagem que basicamente consegue criptografar as comunicações a nível de enlace também. Então, quem não tiver essas chaves que são fornecidas ali pelos gerenciadores da rede, o gerenciador de segurança e o gerenciador de rede, ele não consegue nem se comunicar, ele não consegue se alinhar na rede, sincronizar, ele chama de junção, ele consegue se integrar nessa rede, ele vai ser sempre rejeitado. bom, como cada dispositivo ele também funciona como elemento roteador, ele tem que ser capaz de rotear, tem duas formas basicamente, roteamento por grafo, grafo basicamente é uma estrutura onde na memória do equipamento ele cria uma imagem virtual ali que representa as ligações e esse grafo é baixado lá do gerenciador então o gerenciador roda os algoritmos de roteamento define os caminhos e os instrumentos baixam cada topologia em sua memória então cada dispositivo baixa do gerenciador a topologia e utiliza isso como o roteamento para definir um caminho ali até o gate de uma estação para outra. A outra forma é por roteamento na origem nesse caso ele troca a ideia da ocupação de memória por um grafo completo da rede pela inserção na origem o nó que vai mandar ele insere as informações de todos os saltos que devem ser realizados então isso é feito com informação do gerenciador de rede obviamente o gerenciador de rede define passa para o dispositivo e ele monta o frame com o caminho do origem até o destino no cabeçalho e aí o pacote vai tendo a informação que vai dizer para que outro salto tem que ser encaminhado. A nível de segurança a gente tem basicamente quatro tipos de chaves na arquitetura do HART a primeira é a chave pública que vai ser utilizada a chave pública daquela rede para gerar o MIC o código integridade de mensagem para a camada MAC para a gente poder criptografar a comunicação no enlace além disso a gente tem a chave a chave pública depois a chave de rede que é efetivamente utilizada para gerar o MIC a chave a chave de junção a chave de junção é quando um dispositivo vai entrar na rede um dispositivo vai entrar na rede ele tem que utilizar uma chave de junção para se autenticar na rede e para os demais dispositivos poder começar a escutá-lo e por fim a chave de sessão gerada lá pelo gerenciador de rede que é única para cada comunicação fim a fim entre dois pontos que não seja o roteamento para garantir a confidencialidade e a integridade ou seja que ela saiu por exemplo do instrumento gerador chegou até o destino vindo do instrumento que realmente gerou e sem ter nenhuma alteração no caminho beleza essa é a chave de sessão na camada de aplicação aí basta a gente voltar lá e ver as funções de comando os comandos que estão disponíveis e os diagnósticos e os as opções de controle básico e de calibração é a mesma é igual por isso você consegue integrar com o adaptador para o instrumento hard convencional ok alguns paralelos rápidos para a gente finalizar o que a gente tem de diferença entre o wireless e o Zigbee bom o Zigbee ele é baseado na 802.15.4 e ele usa CSMA a camada de enlace dele é 802.15.4 enquanto o wireless hard ele tem o seu próprio a sua própria camada de enlace o seu próprio método o seu próprio controle de acesso ao meio usando TDMA que é determinístico além disso o wireless hard ele implementa FHSS espalhamento de frequência espalhamento de espectro por salto de frequência ele fica saltando entre os 16 canais na comunicação o que dá uma maior segurança de comunicação que o Zig não implementa o Zig a sua vez ele usa espalhamento o espalhamento de espectro direto basicamente ele usa um código de espalhamento e ele espalha os bits para os bits ficarem melhor reconhecíveis ali dentro daquele perímetro que é o DSS é uma forma de você pegar um bit e espalhar ele por um padrão e mesmo se houver interferência o padrão é reconhecível e você consegue voltar aquele bit a comunicação fica mais robusta o Wi-Fi por exemplo também utiliza DSS e essa é uma das razões que a gente consegue uma resiliência quando tem múltiplas redes ao Wi-Fi no mesmo canal ali você consegue até algum nível de comunicação justamente pelo DSSS e o ZigB não tem nenhuma garantia de atraso fim a fim o wireless heart ele tem função do time slot ok o wireless heart com Wi-Fi bom o Wi-Fi não suporta salto de canais você conecta num canal e fica você tem um grande atraso de comunicação no Wi-Fi porque o Wi-Fi utiliza opa cadê o meu mouse ele utiliza o Wi-Fi ele utiliza o CSMA então numa rede com muita interferência com muito sinal o wireless heart vai demorar para conseguir transmitir vai sofrer maiores atrasos e atrasos aleatórios o Wi-Fi atrasos aleatórios o Wi-Fi ele é focado em dar uma banda maior então ele foca em os canais do Wi-Fi são maiores para conseguir ter uma experiência mais próxima da rede local de usuários ali para você poder trocar arquivos grandes vídeos etc então a grande diferença aqui é que esse cara aqui é um WLAN é uma rede LAN local sem fio e esse cara aqui é um WPAN só que é um WPAN orientado para dispositivos industriais ou poderíamos chamar de industrial IoT enfim é comum você ter esse termo tanto pela embalagem com as resistências do instrumento mas também por todo o recurso de segurança que o wireless heart tem que a gente já falou bom com o bluetooth o bluetooth ele usa o i3e 800 i2.15 mas ele usa o 1 a diferença o bluetooth ele usa cdma na codificação e ele é basicamente para comunicação de dispositivos em espaços curtos ou seja menos de 10 metros por exemplo o bluetooth ele só funciona ali em topologia estrela enquanto o wireless heart funciona em mesh o o mestre bluetooth pode ele tem limitação no número de usuários então a gente pode dizer que o bluetooth é mais para uma rede de pan uma rede de sensores específica para cunho pessoal ou para atuação direta de configuração entre dispositivos comunicação local restrita ele também não tem restrição de comunicação ao que o padrão está escrito aqui e ele não tem garantia de latência então ele não tem determinismo também um padrão que rivaliza com o wireless heart é o ISA 100 o ISA 100 não cabe aqui a gente entrar em detalhes dele provavelmente eu devo fazer uma gravação no futuro falando do ISA 100 o ISA 100 seria um rival sim do wireless heart para chão de fábrica para comunicação de instrumentação e processos sem fio e por fim um apanhado geral eu já falei isso no começo da diferença mas no começo dessa gravação o wireless heart ele é um tipo de rede de sensor mas é uma rede de sensor específica ele não tem por objetivo autoconfiguração necessariamente escalabilidade de configuração porque ele tem todos aqueles requisitos de segurança eu não posso botar qualquer dispositivo ali já aceitar porque a gente está falando de um processo industrial que pode ser crítico que normalmente é crítico então o wireless heart ele tem uma confiabilidade maior pelo o seu as suas condições de segurança na camada de enlace e na camada de rede de transporte onde você tem confiabilidade e autenticação e na camada de enlace você tem salto de frequência e criptografia na camada de acesso que é diferente da maioria das redes de sensores onde entraria ali por exemplo o Zigbee e outras redes de sensores ok beleza bom era isso que eu tinha para falar do wireless heart espero que a gente tenha conseguido ter uma visão geral é claro que a gente não consegue entrar em muitos detalhes agora mas pelo menos os aspectos chaves eu acho que a gente passou em todos ok se você ficou com alguma dúvida você está matriculado na disciplina manda lá no nosso canal do Slack ou entre em contato que a gente marca com o WebConf nesse período de pandemia e se você está vendo esse vídeo no YouTube que tiver alguma dúvida deixa aí no comentário que a gente vai respondendo na medida do possível obrigado pela atenção e até a próxima